A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um tapense foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado 4 de novembro em Sentinela do Sul. Conforme informações, a Brigada Militar de TAPES foi acionada para comparecer à Unidade Básica de Saúde no município de Sentinela do Sul, onde o tapense identificado pelas iniciais EMR de 21 anos, conhecido como Preguinho, tinha dado a entrada com ferimentos de arma de fogo. A vítima, que já tem diversas passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, roubos, furtos e tráfico de entorpecentes, foi encaminhada para o Hospital de Camacuã devido à gravidade dos ferimentos. A ação ocorreu após dois homens e uma motocicleta se aproximarem da vítima efetuando diversos disparos. A vítima foi atingida na cabeça, na boca, costas e braços. A vítima segue internada no Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O registro da ocorrência estará emitido na Delegacia de Bolsa de TAPES, que investigará o caso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti